Nesta demonstração, faremos um breve tour pelo Ares Commander e veremos como ele se compara ao AutoCAD ou outros programas semelhantes. Para começar, vamos olhar para a faixa de opções. No canto superior esquerdo, você vai ver uma caixa de combinação para alternar entre diferentes áreas de trabalho. Se você estiver migrando do AutoCAD, recomendo o Cade General, fonética em inglês, que apresenta uma caixa de opções muito semelhante. E se você preferir trabalhar com menus e barras de ferramentas, basta escolher a área de trabalho Classic. Mais importante, veremos em um minuto que você pode facilmente criar sua própria área de trabalho. Dito isso, você não precisa pesquisar recursos na faixa de opções. Se você conhece um comando ou variável no sistema do AutoCAD pelo nome, você pode simplesmente digitá-lo na barra de comandos. Mesmo quando o nome é diferente, existe um sinônimo no Ares Commander. Por exemplo, se eu digitar o comando mtext, como no AutoCAD, ele chamará um note no Ares Commander. Muitos comandos e variáveis do sistema têm o mesmo nome nos dois programas. E se não tiver certeza, digite apenas as primeiras letras para ver as sugestões. Funcione exatamente da mesma forma com coordenadas relativas, distâncias, ângulos e encaixes de entidade. Funcione exatamente da mesma forma com coordenadas relativas, distâncias, ângulos e caixas. O próximo segmento pode ser um arco. Então, você já viu alguma grande diferença? Bem, não há realmente muito de novo para aprender aqui. Por exemplo, o Snap é chamado de Object Snaps no AutoCAD. E o Entering Snaps no Ares Commander. Nome um pouco diferente, mas funciona da mesma maneira. Além disso, em ambos os programas, os atalhos de teclas são os mesmos. Por exemplo, F8 para o modo Orto. Da mesma forma, Dynamic Improach no AutoCAD é chamado de Quick Improach no Ares Commander. E UCS no AutoCAD é chamado de CCS no Ares Commander. É a abreviação de Custo Coordinated System. Vamos terminar nosso tour pela interface do usuário. Na lateral, podemos encontrar as paletas. Você pode redimensioná-los e escolher se eles serão ocultados automaticamente ou permanecerão visíveis. Por padrão, alguns deles estão ativos, mas outros não. Se você clicar com o botão direito no mouse na faixa de opções, poderá selecionar os que deseja. Assim, encontramos aqui, por exemplo, a paleta Properties, Layers, Reference, ou Design Resources, que é equivalente ao Design Center do AutoCAD. Eu gosto especialmente da paleta True Metrics. Ela não existe no AutoCAD e posso usá-lo para arrastar e soltar barras e ferramentas. É uma maneira fácil de misturar barras e ferramentas com a interface da faixa de opções. Depois de selecionar todas as paletas que gosta, você pode salvar essa configuração com uma nova área de trabalho ou apenas substituir outra área de trabalho para manter esta configuração. Para mais personalizações, digite Options no teclado. Uma caixa de diálogo aparece para centralizar todas as opções. Essa caixa de diálogo é significativamente diferente do AutoCAD. Então, à primeira vista, pode ser um pouco confuso para um usuário do AutoCAD. Agora, volte a sua atenção para o campo de pesquisa. Basta digitar uma palavra-chave aqui. Se for encontrar em lugares diferentes, você pode usar a tecla da seta para baixo no teclado para pular de um para o outro. E última coisa, a interface do usuário está de modo escuro por patrão, mas você pode alternar para o estilo de interface cinza claro. Esteja ciente de que o programa precisa para reiniciar para aplicar as alterações. tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma